Salve galera do YouTube, eu sou o Cazulo e hoje eu vou mostrar todas as novidades da última atualização semanal do GTA V Online. Então se você se interessou pelo assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os nossos vídeos, nos siga no Instagram, e se você já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. Bora lá pelas novidades? O novo carro do Cassino é o Peepsters 811, que é baseado no Porsche 911. Ele é encontrado na Legendaria Motorsport pelo valor de 1.135.000 e pode ser seu totalmente de graça. Lembrando que no canal nós temos 3 vídeos que mostram como ganhar o carro do Cassino, sendo que o último vai mostrar como você vai fazer para girar a roleta, entender tudo sobre ela e nunca mais perder os veículos do Cassino. Com o triplo dinheiro e o triple RP, estão a missão do modo adversário pisando em falso. São 7 missões para você jogar com os seus amigos e se divertir muito. Com o duplo dinheiro e o duplo RP, estão todas as corridas de metamorfose. Então está aí uma ótima opção para você upar level e ganhar muito dinheiro se divertindo com os seus amigos. O desafio do Contra o Relógio é o do Piu Box Hill e o tempo que você precisa fazer é 2 minutos e 16. E o desafio do Contra o Relógio do RC Bandito é o de La Fuente Blanca e o tempo que você precisa fazer é 1 minuto e 27. Agora vamos para o que a galera gosta que são os descontos. E essa semana está recheado de promoção. Curiosamente ou não, tem vários carros na Legendaria Motorsport que estão com desconto, que está nessa lista aqui que nós fizemos há um tempo atrás, o Top 10 Esportivos Clássicos. Acesse o card aqui em cima e confere lá. Começando na Legendaria Motorsport, o Príncipe Devast8 de novo está com desconto de 30%. A partir de agora é só Esportivo Clássico e todos eles estão com 50% de desconto, começando pelo Ocelot Swinger que sai aí por R$ 454.500. O Karim 190Z sai pelo valor aí de R$ 450.000. Lampadat Visories saindo aí pelo valor de R$ 437.500. Anis Savestra saindo por R$ 495.000. Esse carrinho é muito legal. Rapid GT Clássico saindo por R$ 442.500. Aproveita. Pegasse Toreiro saindo pelo valor de R$ 499.000. Pegasse Infernos Classic R$ 457.500. O carro que já foi no Cassino de Classe Mamba por R$ 497.500. Esse carro maravilhoso, o Benefactor Sterling GT, pelo valor de R$ 487.500. E por último, o Z-Type, no valor de R$ 475.000. Na Warstock os descontos são de 30%, começando pelo Akula por R$ 1.949.500. O APC saindo por R$ 1.627.500. Aproveita. O Ruinedor 2000 pode sair até pelo valor de R$ 3.024.000, também com desconto de 30%. Aproveita. E por último, o Buzzer de Ataque, saindo por R$ 1.225.000. Na Electric Travel, os descontos também são de 30%. Tem bastante opção. O Volato saindo por R$ 1.626.500. Temos o Super Volito R$ 1.479.100. O Super Volito Carbon por R$ 2.331.000. O Swift Deluxe saindo por R$ 3.605.000. E o Swift normal também é 30% de desconto. Você tem duas opções de patrocínio. O clássico, o Flying Bravo. E o valor mínimo de R$ 1.050.000. E na Doctease, aqui está cheio de promoção. Todo o estoque. Verdadeira queima de estoque. 30% em todas as embarcações. Inclusive no Yacht. O Yacht também continuou com desconto de 30%. Tanto para a compra ou nas suas modificações. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem e deixem sugestões para novos vídeos. Obrigado por nos assistir e tchau. Tchau.